Hello friends, aqui é Teco Mendes, eu tô de volta com mais um vídeo, gostaria de mandar um abraço pro Gustavo, pra Angélica, pra Laura, o pessoal que me cobrou do meu coaching, que me cobrou sobre, eu tinha parado com os vídeos, tô voltando com força total, vou tentar fazer bem frequente aqui, e hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que eu tava conversando até com uma participante do meu coaching, sobre um tipo de auto-sabotagem. Você já deve ter ouvido falar disso, da gente se sabota, ah, tá tudo bem, ou então eu desencano, eu vou falar só um pedacinho, mesmo sabendo que eu não posso, e daí aquele um pedacinho vira um monte de coisa, existem vários tipos de auto-sabotagem. Mas tem um que é muito específico, que eu li num livro chamado The Big Lip, que é quando a gente vai mudar de estágio na nossa vida, e a gente sente como se tivesse um teto nos prendendo pra gente mudar dessa fase. E esse teto é o que a gente considera de felicidade, a quantidade de felicidade que a gente acredita que a gente mereça. E que quando a gente tá num estado muito feliz, a gente meio que fala assim, não, eu não posso estar tão feliz assim, então eu tenho que fazer alguma coisa pra me sabotar. E às vezes acontece, por exemplo, com pensamentos, o autor dá um exemplo dele mesmo, que uma vez que ele se sentia muito pleno, muito tranquilo, muito bem, muito feliz, muito em paz com as coisas acontecendo, ele sentava no sofá com essa sensação e de repente o cérebro começava a colocar vários cenários ruins, várias coisas, não, mas aí vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E quando vê, ele tava com um termostato de felicidade alto, e os pensamentos negativos trazem medo, angústia, tudo, e daí baixava a felicidade dele. E ele percebeu isso e começou a estudar com vários pacientes, várias coisas, esse limite quando você tá com uma felicidade bacana e você sabota a sua felicidade. E um exemplo que tem no livro, que dá pra gente usar aqui, é por exemplo, imagina que você tem um amigo, ou no caso do livro era uma irmã, que quer emagrecer e não consegue, e você quando vê, você conseguiu emagrecer, você mudou seu estilo de vida, você está super feliz, e daí você encontra aquela pessoa que você gosta muito, e que não tá conseguindo, que tá triste, e ela vê o seu sucesso, e ela fica deprimida, não com inveja, mas fica deprimida por ela não conseguir, e quando vê, você já tá comendo, você já tá se boicotando, se sabotando, porque na verdade você acha que você não merece ser mais feliz que uma pessoa que você gosta tanto, que você ama tanto. Olha só como o nosso cérebro é confuso, né? E qual que é a saída pra isso? A saída é percepção. A saída é toda vez que você estiver fazendo alguma coisa que vai contra aquele serzinho que sabe o que precisa ser feito, quando tá aprontando, ou tá tendo, por exemplo, essa linha de raciocínio que tá te trazendo infelicidade, é você se questionar e perceber que você tá fazendo isso. E daí você fala assim, opa, isso aí é auto-sabotagem, isso aí não vai deixar ela mais magra, isso aí não vai deixar ela mais feliz, esses pensamentos não vão me ajudar nada. Então você parar pra perceber que a partir de agora, que você sabe que você tem esse termostato de felicidade, você erguei esse termostato. Não, eu mereço sim, eu não vou me sabotar. Porque se você deixa no piloto automático e não questiona, você vai trazer sua felicidade de volta. Então o recado é exatamente esse, é o mindfulness, é você perceber esses pensamentos, entender que você não tá acostumado, às vezes fica com medo, é uma nova fase da vida, vai magoar o outro, o que vai acontecer, logo uma tragédia vai, opa, para, não vou me sabotar e eu vou aceitar essa felicidade e ser mais feliz daqui em diante. Beleza? É isso aí, pessoal, e mais vídeos essa semana, não perca! E aí E aí